Vem pra alvorada, as mãos sempre dominando, meus carinhos tão sem vida. O que me resta, o que me resta é quase nada, o que me resta pagando. Por uma escada perdida, alvorada, alvorada, que beleza. Ninguém chora no anjo, ninguém sente de sabor. O sol colorido, é tão lindo, é tão lindo, minha natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra alvorada, a mãos sempre dominando, meus carinhos tão sem vida. O que me resta é tão pouco fascinada, o que irá se pagando. Por uma escada perdida, alvorada, alvorada. 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 Alvorada, alvorada.